Tá aqui, parte 6 do vídeo da montagem do inversor senoidal, então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou o inversor, como é que ele tá funcionando, se ele se deu certo, né, vamos ver aí também a forma de onda, como que é, qual é a forma de onda, se é onda quadrada, se é senoidal, vamos ver a tensão de saída aqui, ó, minha bateria tá carregada, um osciloscópio tá aqui pra gente fazer aí, pra gente tá ferido pra gente tá, tá vendo, qual que é a forma da onda do inversor, tô aqui com dois ventiladores, aqui ó, um, dois, ventiladores bem grande, de 150 watts, 155, 150, negócio assim, deixa eu ver, ele marca, deixa eu ver, não sei qual que é a potência dele, ele tava marcando aqui, ó, mas, é, hum, já saiu, né, mas é 150, 155, negócio assim, então tá aqui, vou mostrar pra vocês agora, o funcionamento dele, certo, o osciloscópio tá ligado na rede elétrica ali, ó, eu liguei a extensão, tá vindo pra cá, tá ligado na rede elétrica, eu vou ligar aqui o inversor, ó, ligar aqui o disjuntor, ó, ó, ligar aqui o disjuntor, ligou a step-down, agora vou ligar o inversorzinho, ó, no Payeron, Payeron, acho que é assim que se fala, né, aí, ó, ligou a EGS, então, nesse momento, eu já tenho tensão aqui, já tenho alta tensão aqui na saída, tá aqui, ó, tá vendo, ó, já pluguei, já pluguei o multímetro lá na, na saída, ó lá, tá 211, né, então, eu vou aumentar essa tensão aqui, deixa eu ver aqui pra mim, eu vou aumentar essa tensão aqui, pra uns 230, mais ou menos, 127, aí eu venho aqui no trimpote, vou girar mais um pouquinho, pra ver, nem girei nada ainda, vamos lá, esse pica aqui, ele é grosso, tem que ser um bicozinho mais fininho, rapaz, 220, aí, 220, né, vou botar próximo 230, 230, opa, vou botar 230, pronto, vou deixar assim, deixar 230, ou 227 também, pode ser, não tem problema, não, entendeu, eu vou, pra gente ver a forma de onda, vou ligar aqui o osciloscópio, vou conectar aqui a ponteira, o osciloscópio logo aqui, no canal 1, vamos lá, tá plugado, vou ligar aqui o osciloscópio, ahn, não ligou ali a luzinha, deixa eu ver o que foi que houve aqui, deixa eu desligar aqui o inversor, deixa eu ver, eu acho que é a tomada que gostou das copas, ó, ligou, era a tomada, tá bem falsa, ligou, vai apresentar aqui uma lista bem aqui, ó, prontinho, tá aí, ok, agora eu vou ligar o inversorzinho, peraí, eu vou botar primeiro, a, a ponteira lá no inversor, pra você ver a forma de onda aqui, aparecer, mas antes eu tenho que certificar se tá tudo certinho, mas a escala, se não, já era meu osciloscópio, tá, medir, 5, ok, aqui tá, ok, aí, deixa eu colocar aqui, você vai ver agora, qual que é a forma de onda aqui do bichinho, aqui, uma garrinha aqui, ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá aqui, vai ficar bem segura, bem conectar, ó, dá pra ver ali o osciloscópio, vê se pega assim, pronto, nesse ângulo, observa aqui no monitor, a forma de onda, se formando, ó, senoidal, ó, ó lá, tá vendo, senoidal, onda senoidal pura, agora, liga aqui o multímetro, vamos ver aqui a, 230, D31, D31, deixa eu ver qual que é a tensão da bateria aqui agora, 12.8, qualquer coisa, dou mais um, faço um ajuste fino aqui, só fazer um ajuste fino aqui no, no feedback, vou ligar, só fazer mais, um pouco ajuste, vou ligar aqui agora, pessoal, o, o ventilador, quando aqui tá esse branquinho aqui, vou colocar aqui, o branquinho, nem vendo ali, aí, o branquinho, agora vou ligar esse preto, pronto, aí, aqui, tá tudo ligado no inversor, ó, a forma da onda, senoidal, tensão da bateria, 12.7, vou ligar aqui o branquinho, ó, vai devagarzinho aqui, isso faz barulho, aí, ó, já liguei um, tá aí, a onda lá, 233, aqui eu posso, ó, eu posso dar uma ajustada, mas atenção aqui, ó, então, deixa aqui, ó, tô ajustando aqui, atenção, vou deixar aqui vou ligar esse outro aqui agora diminui a pancada também aqui nessa velocidade aqui ó ele fica muito forte né aí ó dois ventilador ligado a galera queria ver o resultado do inversor então tá aí ó tá aí o resultado aí do inversorzinho aí a forma de onda atenção da bateria lá com dois ventiladores o inversor só tá com quatro mosfets e esse inversor aqui ele é para você estar usando oito mosfets que em 24 volts você da partida em geladeira e né e você vai ter mil watts tá aqui ó o disjuntor desarmou porque o disjuntor desarmou com esse disjuntor ele é só 10 ampere 10 ampere entendeu bom então para usar carga você tem que fazer o cálculo da carga para você é dimensionar o disjuntor correto para seus aqui ó aí você vem com a carga que você vai usar e você vai drenar esse divide carga pelo pelos 12 pelos 12 volts da bateria entendeu então você viu aí ó que desarmou disjuntor mas para ele ficar com dois ventilador ali é simples eu vou trocar eu vou tirar esse disjuntor aqui vou pegar outro para ele não desarmar eu vou trocar aqui eu vou tirar esse disjuntor de 10 ampere colocar um de maior amperagem coloca isso aqui de 32 ampere 32 ampere um detalhe pessoal detalhe o disjuntor entre você tem que usar o disjuntor entre bateria inversor e qual é o disjuntor o disjuntor tem que ser disjuntor desceu tô usando disjuntor assim não é não é recomendado ser colocado e juntou a ser pessoal e a cê é para corrente alternada entendeu mas como eu não tenho na minha região aqui não tá não vendo já procurei não encontrei e juntou descer então tô usando a serra entendeu mas não é recomendado você fazer isso funciona funciona serviu que desarmou mas cara não é recomendado se colocado e juntou a ser entendeu tem que ser descer cara então quem tiver um disjuntor a descer aí quiser mandar para mim fica à vontade eu tô precisando de um disjuntorzinho aqui vão e juntou descer eu vou colocar essa aqui só para gente para segurar a luz de dois ventilador você vê eu cheguei ele até aqueceu e juntou vou ligar aqui o osciloscópio e aqui o bichinho vou nem ligar essa lâmpada de led que nem interessa ligar aqui a gente sabe que funciona 12.9 bateria mas tá tudo de novo vamos lá olá a forma de onda aqui vamos lá ligar o desjuntor e ele juntou deu partida na aventurinha mas ela já desligou que ela só dá um trampo né vamos lá e aí e aí a forma de onda aqui e agora vou ligar o o reclador aqui ó vamos lá o reclador ligado a tensão na saída e ligar o segundo reclador eu sempre boto no último na última opção porque tá puxar menos né e você vê aqui ó a potência do reclador então tá aí 12.2 a bateria vai calibrado aqui mais 12.2 a bateria vai calibrado aqui mais 12.2 a bateria vai calibrado aqui mais Coloquei... 228... Cara, eu tenho que botar um suporte por baixo dessa placa Que não tá legal Entendeu? Não tá legal por baixo dessa placa Agora acaba arrebentando o pinozinho aqui, ó Desse componente aqui na hora que eu for fazer ajuste Ficar me prensando Pode arrebentar Então tá aí, ó Forma de onda aqui, ó Osciloscópio Senoide Senoidal E Bateria Tá aí Aí, ó Os dois ventiladores aí, a vapor Eita, que beleza Então tá aí, pessoal O inversorzinho tá pronto, funcionando Entendeu? Tá aí, ó Não tá quente O indutor também não tá quente Entendeu? Aqui eu tenho que, ó Colocar bem caprichado aqui, pessoal Ó Tenho que caprichar isso aqui Posso deixar assim não Tem que botar aqui E apertar ele aqui Com os parafusos Entendeu? Vou desligar aqui o osciloscópio Você já vira aí a forma de onda, né? Aqui eu vou tirar ele aqui, ó Tirar aqui a garrinha Vou tirar aqui com essa mão aqui Pronto Tá aí Olha só que legal Aqui, atenção 228 estabilizou 228 Ele tava dando uma oscilação aqui Uma oscilada Porque tava o osciloscópio lá, né? Não entendi o porquê Mas É isso aí Tá ok Né? Tensão estabilizada Aqui eu posso colocar 220 230 220 227 Mas deixa aqui 228 Tá bom Aí, ó A bateria Então Você vê Que ele não ficou Consumindo muito da bateria, não Entendeu? Tá aí, ó Tá vendo? E aí, ó Aí Vem sozinho aí VGS Ó esse papel ali, ó Querendo voar Quando o ventilador bate lá Quando o ventilador vem pra cá Essa lâmpadazinha aqui Ela se mexe também Chega pra essa ali, ó Ó É Fica pra lá e pra cá a lâmpada Esse papel ali Já voando Olha, ó Olha que da hora Olha lá A atenção da bateria de novo Já tá com o quê? Com 15 minutos que tá ligado Pera aí Esse indutorzinho aqui Foi o mesmo que fiz aí, ó Pessoal Aí, ó Tá show de bola aqui, ó Tá show Aqui Você tem aquecimento E mesmo que aqueça aqui Mesmo que vem aquecer Tem a proteção, né? Tem aqui o sensor temperatura Que vai acionar a ventoinha Lá atrás, ó E lá vai fazer a refrigeração Lá a gente vai jogar o ar em cima Aqui do dissipador Fazendo com que os mosfetos O IRF não venha ter aí Um Um alto aquecimento Entendeu? Então tá aí 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 Ventiladorzinho Tchau 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 Então é isso aí, pessoal Esse vídeo aqui Fui pra mostrar pra vocês aí A finalização do inversor Ah, outro detalhe Aqui tá bem Lá nos primeiros vídeos Lá, né? Lá no vídeo 4, 5 Eu tava usando um fio aqui Direto da placa E aí eu tirei Porque era fio de 6mm Tava aquecendo E o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu peguei E Furei aqui em cima Furei aqui E peguei o fio do próprio Braço do transformador Já liguei aqui em cima Tá vendo? Já liguei aqui Já liguei pra cá Então ficou mais fácil Ficou bom assim Mas você pode usar também Aqui direto na placa também Se você quiser Entendeu? Não tem problema não Não tá aquecendo nada Os cabos Entendeu? Tá tudo certinho aqui Tá bonzinho Transformador Também não tá quente Também gelado Não fica, né? Aí seria demais Se ligar um inversor Com o transformador Não aquecer Aí, meu amigo Não é normal não Desjuntou Ó, esse desjuntou aqui Não tá não aquecendo Tá geladinho Friinho Quer dizer Tá só um pouquinho morno Aqui, ó Essa parte aqui de baixo Já esse aqui Não aguentou não Esse aqui Ele desarmou logo Passou pouco Não sei quantos minutos Ele pra Desarmou Aí, pá, desarmou Desampere Tensão da bateria Ó lá Então é econômicozinho Então é econômicozinho Pensa no inversorzinho Bom Atenção da Passando aqui na saída Do inversor Atenção da bateria Atenção de saída Do inversor Lá na saída O trafo aqui Desse fio Cuidado Se pegar No fio desencapado Você toma Um choque bravo Aí eu Vou tirar aqui A ponteira O químico Tem aqui A frequência De lá 60 Hz Tá vendo Vou tirar o cabo De lá Ele vai zerar Aqui Espera um pouquinho Ele zera Zerou Tá vendo Aqui Red Tá na frequência De red Tá vendo Encocha aqui Encocha lá Aí 60 Hz Show de bola 220 Deixei pra 228 Ficou cravado Vocês viram A forma de onda Senoidal Vou desligar Vou desligar aqui Vou desligar aqui O multímetro Aqui é uma lampadazinha De 42 watts Deixa eu mostrar pra vocês 42 watts Essas lâmpadas Puxam a energia Que eu vou ter contado Se eu consigo ligar Esse cabo aqui É cabuloso Bora rapaz O contrário Não tô vendo Um buraco Ali atrás Aí A bateria foi pra 12.1 Tá vendo Aí Aí Deixa eu filmar aqui De longe Assim Show de bola Esquenta demais Galerinha É isso aí Vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse foi o vídeo De hoje Mostrando pra vocês O inversorzinho O cenóide Da Bahia Puxando dois Ventilador Uma lampadazinha De 42 watts Aqui Só não deu pra me ligar A minha TV Aqui Não liguei a TV Não Mas liga a TV Que ela não tá pegando Aqui ó Deu problema ali No receptor No receptorzinho Deu problema Mas puxa a TV Puxa dois ventiladores Se você quiser E alguns bicos de luz Entendeu Mas nos próximos vídeos Aí eu posso fazer Outro vídeo Ligando aí Ligando a TV Ligando o ventilador E algumas lâmpadas Vai ter mais vídeo Aí pela frente Tranquilo É isso aí Vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá ali a tensão Da bateria ainda Ó Só tá morno Mas ficar mais tempo ligado Ele dispara A vento Aqui ó Dois ventiladores Funcionando ali Tá todo vapor Entendeu Ó Vou desligar Vou desligar aqui O branquinho Ó Aqui ó O branquinho tá parando Parou o branquinho O preto Aí Aí Testado e aprovado Aí o inversorzinho A tensão da bateria lá Tá Estabilizando Tá parando ali O Ventilador Pronto É isso aí Agora vou guardar as coisas Guardar o amosciloscópio Guardar Desligar aqui o inversorzinho Desligar o inversorzinho Desligar o inversorzinho Desligar geral Pronto Vai desligar aqui ó Step down Pronto Desligado geral aí o inversorzinho Beleza? É isso aí E até o próximo vídeo Abraço É nóis Fui Tchau